Música 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 Amém. 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 ... ... ... ... ... ... ... Ninguém se lembra para mim. Eu não entendi para mim. Eu queria saber o que eu lembro. Isso é uma espécie de cantar. Menos e filhos, eles estavam lá. Eles estavam lá no ar. Eles estavam lá com um guitarrão. Eles estavam lá no chico. Eu fiquei com um filho que eu estava lá no chico. Eu acho que não sei se não chegaram no meu sinal. Eu acho que não sei se não chegaram. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Paulo, em portanto, ele disse que ele tinha um site assim. Ele disse, quando ele pagava isso, ele disse assim, o que ele achava. Ele disse que ele tinha passado. Então, nós estávamos a fazer uma forma de bom estar. A sua forma é uma forma de bom estar. A cada um está em mimando para um al-Sinai, e перепwo workflows with Hashem e Agricole-So distintos Test Tan squared E nos torres quisermos shavitz Whichever vamos precisar colocar todos esses teus tudo sobre todo o mas 1 1 2 2 4 5 5 2 2 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 8 E as pessoas não conseguem se descançar. Isso é muito importante. E ainda não conseguem se descançar. Não conseguem se descançar. Não há ninguém sem risco. Tem pessoas que não têm risco de risco. Não tem risco de risco de risco. Tem risco de risco de risco. Mas nós somos as pessoas. Nós somos as pessoas. Nós somos a pessoa. São pessoas a pessoa é a pessoa. Ele não tem risco. Elas foram esmalas. Elas foram apagadas, Mas emoções. amão. Não tem risco de risco. É o pessoal que é um cara. É o lugar de risco. É um gestão. Ao passo a passo. Amém. 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 Nós só podemos ver com o chefe É isso. Qual é, nós sabemos. Nós podemos ver com a setembro do febado porque a febado é a febado. Sabemos que na história são febados. A fiasse da febado em febado é a febado com a setembro. Que é a febada com a setembro. Assim, nós podemos ver que é um lugar no seu problema Os carregos estão no fim de hoje, e eu vou fazer o livro sobre a nossa história. O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? Como nós sabemos, o que é o que é que é que o que é 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 o que é. E eles foram prontos. Eles foram prontos para ver o que é o que é o que é o que é. São muito medo. Todos os uns passaram. São uma vez que eles mencioneu. E eles morreram para eles. São um acrílico de seguidação que nós conseguimos alcançar todos os dias. Exposso em todo lugar. Os tempos. A questão de que nós somos capazes de receber isso no sábado. A questão de que as pessoas gostam, nós recomendamos uma situação de saída a uma hora de fazer para a vida. Por que a situação? A questão de que a situação é... Nós chegamos a um ponto de que nós não sabemos onde a glória de Deus está. Nós dizemos assim como os irmãos conhecem. Quando ele se envolve, nós nos envolvemos. Portanto, não há lugar. Mas, no final, nós chegamos à medida que nós dizemos que há um lugar muito bom. Nós sabemos onde há um lugar que ele se encontra. E isso mostra o aumento da mente. Nós não sabemos onde a mente pode chegar. Naquela época, nós nos conhecemos todos os dias. Quando a mente, essa mente, ela se encaixar no sábado no sábado. Mas, no dia seguinte, não há muito tempo. Nós gostaríamos de sábado que ele não pudesse sair de mim. E essa é a mente mais importante. Nós queríamos que você tenha gostado de deixar a mente, para que ela tenha gostado dela. É um lugar muito bom. Amém. 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 Amm. Amém. 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 Obrigado. E aí E aí E aí Zahitem, veho, meikhala, vemaltev, Qual corretek, velho ebke, Ola, la frente a C.V. Ola, bebeka, Kama óbviren, Ola, Ecoma rikis, Ola, 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 Eta, Ola, 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 E aí E aí E criamos, 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 criamos! Então ele saiu que ele disse isso. Criamos lá em segundo dia. E escrevemos as pessoas que não tinham sabido que não estavam sem dentro de noite. Eles disseram que eles pensaram no momento de quem eles. E com a solução, no espaço, ele disse, e a lila era essa senhora tinha conversado e a senhora. Mas conseguimos l'assust-quê. E quando fizemos a lila-in-a a senhora, quando fizemos a lila-in-a a senhora. Muito semecha, a reino anceira. Não afinhidimos a que o que é o languagesne, e nãoυχando como a lila-in-a da lila-in-a, que era aberto a lila-in-a. E kinder, quando fizemos como uma esmeralda-tura, já me sentimos, Ele me chamou ad-damma-me-ad-dum, crivalo em uma prey da cara de caminata, e coisas que estão em seguida. Amém. 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 Amém.